Um projeto de lei votado na Assembleia Legislativa determina que alunos da rede pública não mais utilizem mochilas acima de um peso limite. A lei determina que o peso das mochilas usadas por crianças do ensino infantil não pode ultrapassar 5% do peso corporal delas. E no caso dos estudantes do ensino fundamental e médio, o limite é 10%. A lei é de autoria da deputada Maiara Pinheiro. A gente sabe que além do componente genético tem um componente muito importante do ambiente na questão da postura e das doenças que atingem a coluna vertebral. Os pais e alunos são responsáveis por informar a escola a carga máxima das mochilas. Isso será feito em um documento escrito pelo próprio aluno do ensino médio. No caso das crianças matriculadas em creches ou ensino fundamental, as informações sobre o peso das mochilas devem ser repassadas pelos pais. Nesta escola, as orientações são feitas anualmente. A gente sinaliza para os pais optarem pela mochila de carrinho. A direção das escolas deverão indicar o material que será transportado diariamente pelos alunos. Caso os materiais ultrapassem o limite determinado, a instituição de ensino deverá providenciar armários para que os estudantes possam guardar os seus livros. E hoje à tarde, a Polícia Civil apresentou um homem que se passava por um funcionário da concessionária de águas aqui do estado para enganar moradores e cometer assaltos. Tarcísio Laime. Rogério Abreu de Araújo, de 35 anos, foi preso na casa onde morava, no bairro do Novo Aleixo. Com ele foram apreendidos equipamentos utilizados na troca de tubulações de fornecimento de água. Rogério foi autuado pelo crime de estelionato. Ele se passava por funcionário da concessionária de água aqui da capital. Ele chegava na casa das pessoas e dizia que elas tinham um débito em aberto com a empresa. Depois, o homem extorquia os moradores, ameaçando desligar o serviço. Arlisson Araújo Pinto, outro integrante da quadrilha, está foragido. O Arlisson está foragido e ainda tem um terceiro indivíduo que a gente está identificando. É uma associação criminosa, é um grupo especializado em cometer esse tipo de delito. Antes de deixar qualquer pessoa entrar na sua casa, sempre exija a documentação. Não deixe entrar de qualquer maneira. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Saúde determinou nesta quinta-feira a suspensão da venda de 56 planos de saúde de 12 operadoras a partir do dia 9 de dezembro. A razão são as muitas reclamações recebidas de consumidores. A Unimed Manaus está entre as empresas proibidas de comercializar novos planos. E o Itamaraty autorizou que o Amazonas capte recursos diretamente com o governo da Alemanha para a implementação de um programa de conservação da floresta amazônica. Mariana Rocha. É isso mesmo. A meta é manter a floresta em pé e gerar renda para quem vive na Amazônia. Esse acordo tem grande visibilidade internacional e pode aí captar recursos inicialmente na ordem de 10 bilhões de euros para o Amazonas junto ao governo alemão. O objetivo de tudo isso é reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir o desmatamento aqui na nossa região e ainda promover a regularização fundiária. Hoje na Amazônia só quem possui esse tipo de programa é o Acre e o Mato Grosso. Eu volto com você ao estúdio. Ok Mariana, muito obrigado. E hoje é celebrado o Dia Internacional do Voluntariado. A data presta homenagem às pessoas que exercitam a cidadania e ajudam outras pessoas que necessitam de bens materiais ou simplesmente de amor. É esse amor que move os corações de 190 colaboradores desse laboratório. E nisso a gente consegue fazer o bem e inspirar os nossos colaboradores a fazerem o bem também. Eles amam tanto ajudar quem precisa que até criaram um núcleo só para realizar ações pela capital. Esse ano foram 20, todos liderados pela Isabel. Então todas as ações que a gente faz, a gente trabalha muito a comunicação, a gente mobiliza muito, a gente tem muito apoio dos líderes e da gestora. Então assim, a gente acaba realmente fazendo sempre as nossas ações, elas acabam sendo um sucesso. E para fechar o ano foram em busca de cartas escritas por crianças de instituições pedindo presentes de Natal. Todas vão ganhar presentes. Fazer parte, fazer a diferença na vida dessas crianças, pelo menos um dia na vida delas, né, tornar um dia mais feliz, né, realizar sonhos. Então acho super importante, né. Este abrigo nasceu há quatro anos. Nele, o amor está no ar. Nos gestos e no carinho dos 82 voluntários que vão desde médicos até quem dá colo para aconchegar o bebê. Transmite um amor tão grande por você, você chega um estranho e de repente ela sorri, um carinho. Aqui no abrigo nascer tem mais de 20 crianças e adolescentes que são atendidas nesse local. E uma das coisas que os voluntários mais gostam de fazer e que elas precisam também é daquele colo carinhoso e colo amigo. É o que eu vou fazer agora porque tem uma criança que quando eu abri a porta ela começou a olhar para mim. E aí deixa eu pegar e também dar o meu colo nesse dia tão especial porque eu também sou uma voluntária. O trabalho voluntário ele é muito importante. Eu sou uma pessoa que gosto muito de me dedicar às pessoas. Por isso que a gente fundou essa casa. E dar amor e receber amor de volta não tem preço. Seja um voluntário e sinta o amor de quem nunca viu na sua vida. Faça a sua parte. E chega ao fim mais uma edição do Jornal em Tempo. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto